Bom, se você observar lá no provimento de conteúdo, nós temos toda a parte de documentação, o levantamento de requisitos para o módulo escrita fiscal. Lá nós temos o artigo que a T2TI escreveu, pegando como referência os outros documentos, e esse artigo ele dá aí o ponto de partida para o que nós vamos desenvolver para o módulo escrita fiscal. Com base no artigo da T2TI, nós desenvolvemos, criamos o documento de visão, ele resume o artigo e logo em seguida mostra o que terá o módulo escrita fiscal da T2TI. Se você observar lá, o tópico é escrita fiscal e Sintegra 2. Sintegra 1, a primeira parte nós fizemos no PAF, a segunda parte nós juntamos com escrita fiscal, mas nós já desenvolvemos o módulo do Sintegra. Depois nós vamos complementar tudo para a produção, ficou aí os todos para o módulo do Sintegra. Muito bem, então lá na documentação, eu baixei aqui uma parte da documentação, quando você descompactar o arquivo que está no DVD, você vai ver que tem uma pasta escrita fiscal e tem uma pasta DOCINFRA. Então aqui eu tenho o documento de visão do escrito fiscal. Como eu mencionei, esse documento de visão, ele é baseado no artigo que a T2TI escreveu, tá? Você deve ler esse artigo, é importante a leitura dele. Então aqui nós temos uma breve introdução, uma breve descrição do produto, as empresas elas devem manter aí a escrituração fiscal, segundo as atividades por elas exploradas. Para o físico, a escrituração é um meio destinado a alcançar resultado de interesse da tributação, ou seja, arrecadação. Aí nós temos a competência ou responsabilidade em relação aos tributos, nas esferas federal, estadual e municipal. Nós temos alguns exemplos aqui. Os tributos são divididos em cinco tipos, e aí vão informar quais são os tipos dos tributos. Essa primeira parte aqui, ela é baseada no artigo T2TI. Lendo o artigo T2TI, você pode até pular isso daqui, porque esse texto é aproveitado do artigo. Aqui nós temos as referências, veja que a referência é exatamente esse artigo da T2TI. E aqui nós temos a visão geral do produto. Então, o módulo escrito fiscal terá essas características aqui. Ok? Muito bem. Com base nesse documento de visão, nós criamos o Product Backlog, o gestor do produto cria esse documento. Esse documento é utilizado para uma discussão com as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento do sistema. E daí saem os vários sprints, que são as entregas do sistema. Para o módulo escrita fiscal, nós tivemos dois sprints para esse módulo, porque nós juntamos ali a segunda parte do Sintegra. Então, o primeiro sprint backlog é o da escrita fiscal. O segundo é o do Sintegra, que já foi feito. Então, nós temos aqui, olha, nesse sprint backlog, todos os requisitos de desenvolvimento. Veja, desenvolver a tela principal, janela de login, controle de acessos, cadastro das atividades, do responsável legal, registro no cartório, quadro societário, cadastro de contadores, cadastro de parâmetros. Para cada empresa cadastrada é necessário definir os parâmetros da mesma, impostos, enquadramento, regime, retenções e etc. O período de fechamento para os lançamentos, o plano de contas contábil, cadastro dos índices, cadastro dos impostos, espécie de nota fiscal, são os tipos de nota fiscal, as tabelas com os valores do simples nacional, desse regime aí, registro de entradas, são as notas que entram na empresa, registro de saída, lançamento das notas de saída, a apuração, apuração de um ou mais períodos, efetuando o cálculo de impostos na empresa, termos de abertura e encerramento, nós temos que cadastrar isso daí para os livros fiscais, e aqui vem os livros, o livro registro de entradas, livro registro de saídas, livro apuração do ICMS, emissão de DARF, documento de arrecadação de receitas federais, e relatórios diversos, esses relatórios aí nós estamos deixando para o final, já tem alguns colegas inclusive fazendo alguns relatórios, e isso está sendo postado no repositório, então é isso, para nós termos aí uma visão da documentação, uma visão por alto, porque essa parte da documentação, e do levantamento de requisitos, deve ser estudada e discutida, lá no provimento de conteúdo.